Se preocupa ou não, porta-luz entre nós. Beleza, faz essa aqui. Mas pra mim que eu vou olhar pro lado e faço porra. Mas pra mim isso é isso. Beleza, cachorro, peço. Dibradores e Dibradoras do meu Brasil, estou aqui no Sesc Belenzinho. Vim participar da semana MOV, promovida por todas as unidades do Sesc, que incentiva a prática esportiva. E eu estou aqui a convite das Magic Minas. Sim, jogo basquete há dois anos com esse coletivo feminino que ocupou aí praças públicas de São Paulo pra incentivar mulheres a praticar o esporte. Essas minas querem jogar aqui, numa quadra pública, mas não tem direito. Os meninos aí, ó, não abrem mão. E aí, secretário? Vai arrumar outras falhas, vai pra gente? Secretário, a mulherada quer jogar. Eu tinha um certo preconceito com o basquete. E é muito simples, né, falar isso pra uma pessoa que tem 1,56m de altura. Então com 10 anos de idade, a minha mão, você já é pequena agora? Naquela época era menor ainda. Eu bater bola, fazer cesta, era sempre um tabu pra mim. Mas quando eu conheci as Magic Minas, vi a força daquele coletivo, das meninas juntas querendo ocupar um espaço. É um coletivo de resistência. Eu me encantei por elas. Qual que é a situação da bola, né, de novo? Oi, Tileia! O grupo é diverso. Várias pessoas de vários lugares, com várias experiências de vida diferentes, que se encontram e se respeitam numa quadra de basquete. Então todo mundo é bem-vindo, independente se já sabe jogar basquete ou não. Enfim, a gente acolhe o grupo e as mulheres que aqui chegam. Eu jogo há dois anos. Quando eu fiz 39, eu conheci as meninas e não larguei mais. Isso virou o meu vício. Fiquei 18 anos sem colocar a mão na bola laranja. Mas já tem dois anos e meio que eu tô neste coletivo, que é tudo pra mim. Entrando em Paraná! A gente sabe das dificuldades, né, que nós enfrentamos, né, as mulheres, pra poder praticar qualquer esporte. Eu acho muito legal. Acho que fazer esse pessoal que já curtiu basquete um dia, não teve a oportunidade que eu tive, de poder se reencontrar e participar de algo coletivo, de algo que é aglutina, que acolhe, né, acho que é muito interessante. Eu acho que o basquetebol é integração, é amizade. E é isso que a gente procura fazer quando a gente tá em um grupo grande como esse e praticando a modalidade que a gente ama. Eu fui lá pra acompanhar, né, jornalisticamente falando, mas acabei entrando pro time. E pra mim foi uma vitória, assim, perceber que eu podia, né, que eu conseguia jogar basquete, que eu conseguia bater bola, que eu conseguia ir pra cima do garrafão, fazer cestas. Ainda tô começando, né, ainda sou um pouquinho iniciante. Mas foi uma grata surpresa e eu sou muito feliz praticando esporte com eles. E com o passar dos anos, assim, entrando na faculdade, no colegial, eu não deixei de praticar esporte, até que eu encontrei o basquete. What? Basquete é seu tamanho? Bom, eu sou armadura. E aí, Nina, beleza? Um conselho pra você, de armadura pra armadura, falam que usar faixinha dá sorte, deu sorte pra Magic Palo, pra mim uma mais fininha, que também tá dando certo. Então, vai um conselho aí.